Oi gente, tudo bem? Mostrando pra vocês aí a raiz, olha a raiz dela está enorme, faz 20 dias que ela fez um retoque de luzes, apenas lá na parte frontal, estou mostrando a japonesa, quem já me segue aqui no canal, esse canal Paulo Xavier, já conhece a japonesa, que o princípio ativo dela é formal, eu uso bastante ela, principalmente em cabelos loiros, tá? Então olha, estou secando aí 100%, já lavei com shampoo, que é pra mim conseguir tirar todos os resíduos creme de pentear, então secar de 90% a 100%, por que Paula? Porque se você deixar água nesse cabelo pra misturar com o princípio ativo que eu acabei de mostrar aí pra vocês, o que vai acontecer? Porque vocês não vão conseguir um bom alisamento, então assim, seca de 95% a 100% e já começa a aplicar o ativo, mexa, mexa certinho, né? Não deixa água, gente, se vocês deixarem o cabelo úmido, a progressiva não vai dar 100% de alisamento. Então, mais uma dica importante. E lá na frente também vou ter uma dica bem importante da selagem, chapinha. Então, vamos dar uma visualizada aí, vou passar o ativo, ela fez luzes faz 20 dias, de 20 a 25 dias, e depois voltou pra fazer a progressiva. Mas, peraí, gente, atrás tá escura, a raiz, tá? A gente só fez na parte frontal. Laterais e parte frontal, como vocês podem ver, pra dar um intervalinho, cliente, né, que precisa de alisamento. E cabelo loiro, a gente tem que dar um intervalinho pra que ela, né, tenha o seu cabelo comprido, saudável, enfim. Bora continuar aí. Tchau, tchau, tchau. Ela também, raiz dela tava de 4 a 5 meses, porém, o ativo foi passado em todo o cabelo, tá? Por quê? Progressivas, né, a base de formol, a gente já sabe que ela é compatível com todas as químicas, desde que o cabelo esteja resistente. Quando a gente faz luzes, o que que acontece? A gente abre bastante o fio. Então, eu costumo passar o ativo em todo o cabelo, mesmo tendo aí 5 meses de raiz, por quê? Eu quero deixar esse cabelo, né, mais uniforme, mais liso, fechar. O que que o princípio ativo formal faz? Ele traz um encapamento no fio, né, na verdade. Então, é isso que eu quero, e a cliente também quer isso, né, pra que ela consiga manter esse cabelo em casa. Então, vamos aí, baixar a raiz, a gente vai fixar na hora da selagem apenas na raiz, e o máximo a prancha de 2 a 3 vezes do meio pras pontas. Não martilizem o cabelo onde ele não precisa. Então, tô aí, gente, fazendo a pré-secagem, minha escova média, esse é um cabelo médio, né, de médio pra longo. Vou fazer minha pré-secagem, muito importante também a pré-secagem, né, pra quem trabalha com esse bativo ainda. E eu tô olhando pra vocês, porque eu quero que vocês percebam mesmo que eu estou gravando esse vídeo pra vocês mesmo, gente. É muito importante, por isso que eu foquei mais um pouquinho aí na pré-secagem, ó. Perfeito, né? E agora é a hora da chapinha. Estou aí com a MQ Pro 480, eu amo ela, ela é muito... Gente, essa chapinha é muito top. Vocês estão percebendo que eu estou passeando lá, passeando lá pela raiz do cabelo? Olha isso, ó. Então, muito importante, né? Não fiquem com a prancha parada só em um local. Então, passeia. Vou dividir mais uma mechinha, passeando na minha selagem. Olha que maravilha, né? Perfeito. Olha só. Tô aí, tô passeando, perceba, ó. Vou lá, venho cá, olha só. Venho pra um lado, vou pro outro lado. E é perfeito, gente, sabe? Você está trabalhando e você saber o que você está fazendo sem precisar, tá fazendo uma contagem. E essa chapinha também é impressionante, não tenho nem o que falar dela, gente. Ela é ótima, ela se encaixa nas laterais, horizontal, muito, muito perfeita. Estou usando no 430, tá? Porque eu tô pegando aí raiz sem luzes. Olha só. O cabelo não está molhado, o cabelo está com o princípio ativo formol, que sai um pouquinho assim de fumaça. Perfeito. O que eu não falei pra vocês lá atrás, na hora do secador, não é o secador quente. É um secador, ele não está quente, ele está morno, gente. Sabe? Morno assim. Então, se ele está muito quente, é muita fumaça. Não façam isso, porque vai matar vocês e matar a cliente também. Então, deixa o secador numa temperatura morna. E vocês vão ver que vai dar tudo certo. Vamos acompanhar esse resultado maravilhoso que vai ficar. Quem acha aí também, né, que o princípio ativo formal não alisa, só em tapa. Enfim, gente, fica aí. Já me segue lá no meu Insta, arroba paula.chavel com dois i. E acompanha esse resultado maravilhoso, porque assim, aqui no canal é assim. A gente não esconde. A gente mostra pra vocês a realidade do dia a dia. Porque a gente precisa o quê? Trabalhar. E precisamos o quê? Pagar nossas contas. Então, precisamos ter excelência no nosso trabalho. Olha aí, ó. Ai, gente, que resultado maravilhoso, né? Olha isso. É tudo que vocês querem ter no salão de vocês. E eu sei que muitos de vocês já estão conseguindo. Se inscreve no canal, deixa aquele like top. E fica aí com esse resultado maravilhoso. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal